Você quer desenvolver os seus talentos, se redescobrir e realizar aquele antigo sonho de dançar? Você consegue se imaginar vestindo lindos figurinos, participando de filmes, sendo aplaudida nos palcos de grandes festivais e espetáculos? Radiante, feliz e com autoestima a mil? Eu sou Carla Jacobina, coreógrafa e bailarina, e eu estou aqui para te convidar para ingressar a minha companhia de dança, Carla Jacobina Cia de Dança. Não haverá audição, o intuito é o de incluir e compreender que cada pessoa possui o seu papel único e insubstituível. A linguagem que nós trabalharemos será com a dança cigana e nós também abraçaremos outras linguagens, como as danças tribais, latinas e brasileiras. O ensaio será composto de alongamento corporal, dinâmicas teatrais, vivências de expressão corporal e pessoal, estudo técnico das movimentações, estudo rítmico e ensaio das coreografias. A nossa companhia acontecerá em São Paulo, capital, em dois sábados por mês, das 11h da manhã às 13h da tarde, no bairro da Vila Leopoldina, ali na região do Parque Vila Lobos e bem do ladinho de uma estação. Ou seja, o acesso é facílimo. Se você tem interesse em participar, deixe aqui nos comentários o seu telefone e o seu e-mail, porque para mim será uma alegria te passar ainda mais informações sobre a nossa companhia. Venha, participe desta união, traga o seu brilho pessoal, para que a nossa constelação se torne ainda mais luminosa. Gratidão!